o salve galera beleza mais um vídeo só rapaziada atualização do novo jogo de moto brasileira vem a moto nova que essa moto aqui ó Arizona né Ari Davidson né e tem essa opção nova aqui você conseguir colocar para tá girando o celular né tá guiando a moto aqui você tá ativando a música ó não deixa a música aqui desativada né galera simplesmente a oficina do jogo tá top né aqui tem a primeira moto que é uma YBR tem aqui que a XVAC né mano agora o painel vai estar realista né agora o painel tá realista a XJ6 um painel realista vou equipar aqui o XJ1 só o tanque da XJ1 que tá diferente né é que a XJ1 é roma de carburado mano rapaz tá passando a roma aqui da carburada mas tá com painel da XJ6 é a XJ6 né mano retrovisor vocês troca não diga aí ó automodelo retrovisor diferente pra você escolher ó deixa esse douradinho aqui ó tem aqui o guidom né mano você pode deixar preto pode deixar sei lá cromado tentar deixar dourado aqui galera vai combinar com com retrovisor né velho deixa eu achar um pão de dourado aqui velho aí ó tá muito fecho dourado né vou deixar preto deixa preto ô meu Deus passei pelo preto já cadê o preto ô Jesus passei pelo preto de novo velho cadê aí deixa esse preto aqui ó aqui a tampa do tanque tá vocês conseguem mudar velho tentar deixar na padrão original da XJ né velho deixa essa aqui ó cadê cadê essa não essa aqui ó isso deixa aqui ó aqui a cor do da moto tá eu escolher uma cor da hora para a XJ6 velho é uma cor da hora para essa moto vermelha verde vamos deixar branca né vamos aqui em continuar né na setinha tem o modo livre tem o modo corrida né velho tem o modo modo livre noite e modo livre dia vou no modo corrida ó vamos aqui na fase 24 pessoal para adquirir o jogo tá só correr na descrição tá baixando o jogo tá vamos finalizar a corrida aqui em primeiro lugar e vambora só marcha vamos cortando giro ó o XJ6 correndo contra a CBR né velho mano aqui anda ó será que o XJ tá desbloqueado velho o XJ correndo junto com as carenadas velho oi 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 meu Deus do céu saiu fora da BR a moto tremeu toda velho é galera a moto trava não é um traburão né mas tá lento essa XJ6 velho meu Deus do céu tá chave de enquadro meu joguinho tá chave velho você sai fora da pista né você senta lá vibrando velho oi mano aqui você tem que andar bastante aqui você tem que andar bastante velho e a era o já era a era mano se botar o grau velho quem disse que deu certo né bom então a fase 24 tem que ralar bastante velho e aqui a buzinazinha ó dá um ligue e tome grau ó só marcha só marcha ó bota um grauzinho aqui pegar o embalo maior né velho portão de giro e os caras apareceu velho essa fasezinha aqui é grande hein você vai ficar uns 5 minutos jogando velho você é doido e cadê o pessoal velho sumiram mano tô em quarto lugar velho e bora a XJ6 encosta lá as minhas da CBR mano o XJ tá um berrando para chegar no 200 velho tu é doido ó se fosse a roneteira eu tava com 240 já olha 204 205 207 meu Deus do céu ah velho ô louco pessoal que chave ó mano olha pra aí velho consegui sair fora pra roça velho ó tá vendo tô num pasto aí não bugou o jogo se ligou muito chave então se quiser entrar pra dentro mato você entra né velho galera se esse negocinho na tela essa motinha né esses negocinho aí ó eu não vou tá fazendo essa missão velho que essa missão é muito demorosa você é doido velho pra isso aí ó a moto mandou pouco velho tá encostando ali na linha de chegada ainda né velho ô gente já tá bugado né já tá bugado já vi tudo já tá bugado né tá bugado né era pra motinha tá se mexendo né não tá se mexendo né motinha tá travado ó que você ele é cara né x6 cantando velho x6 cantando ai 203, ah olha pra você não rompe o mosquito velho vai explodir o motor x6 velho vai faltando uma motinha carenada nesse jogo né uma cbr'sinha velho para diferenciar mais em já passei por duas fases não foi falta mais duas eu vou concluir essa fase logo vou fazer essa fase aqui que eu quero ver a fase 25 né mano tá andando essa xj6 227 rapaziada 229 nossa quase eu bati na carreira do carro ali ó vou dar uma pausada no vídeo que não que eu tive a pena finalizar a fase finalizou aí eu finalizei não precisa nem pausar o vídeo né finalizei que você é doido vamos ver a fase 25 como como é que é a fase 25 é corrida também né corrida também aí olha tem duas rodovias né se eu consigo sair fora da pista que vocês verem ó vou para a roça eu vou para o mato dá um liga ler ó vim para o mato chegou aqui chegou no final tá vamos vir aqui ó iniciar que eu vou pegar moto nova que veio a terceira moto também tá contendo pouca moto no jogo né só três moto pintura pessoal é um vermelhão nela ficar chave vermelha eu tive que pausar o vídeo aqui estou de volta vou dar um rolê para essa moto vou deixar ela sem retrovisores que você retrovisou raizona mesmo então também ó o vidãozão nessa moto como é que é dá um liga aí eu deixar o vidão preto né pronto só isso mesmo fazendo a moto vou jogar com ela no modo livre no modo dia tá para adquirir o jogo rapaziada só passar na inscrição você adquirir ele sem vida olha aí ó e ao ronco e o porra de giro rapaziada e cedo aqui tem estado de lixão você andar e essas rampa que se rampar aqui ó e já era bateu e o grauzão com essa moto não tem câmera tá o jogo mano se a moto tá chave aqui é a roça eu sei para a roça né velho estradinha de chão não vou pegar para a roça chama no rolê né pegar o rolê vai dentro da cidade aquele rolêzão chave de enquadro e aí e o acontinho só corre de giro né e aí 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 o cavalo aqui é doido velho agora eu vou montar a primeira moto que é uma y-br tá retrovisor vai ser f800 guidão preto tampa do tanque vai ser qual é vou utilizar essa tampa do tanque aqui ó essa aqui é mais top né isso uma cor para essa motinha vamos ver se eu acho uma cor da hora aqui para ela velho calma aí calma aí manter um vermelho velho vou manter o amarelo nela cadê o amarelo ah mano passei a cor amarelo deixa eu deixar azul deixa azul mesmo deixa azul deixa azul vamos aqui no modo livre noite né olha aí ó a câmerazinha do motovlog é chave velho cortão de giro realista né ó o grau chama num grau e dá tchau né y-br né velho a faca do zona aí ó vamos vir aqui para a roça com ela velho calma aí tem aquele negocinho ali ó parece que é novo né velho isso aqui é o que galera ó um presídio isso aqui é novo hein velho o que é isso aqui rapaziada o louco mano não tem de foi nada é uma conserva de árvore né velho não cai fora daqui ó essa moto azul ficou diferenciada velho joguinho chave né o jogo vem sempre tendo atualização aí toda semana tá faltando colocar a motinha cadenada né um cbrzinha sei lá um s1000 essas motocinha chamando o rodeiro a roça hein moto a moto travou esse de 40 velho essa aqui anda oi vamos por aí velho oi 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 calma aí calma aqui aí moto para todo o terreno tá moto sem frescura para todo o terreno tocando caminhada na roça porta de giro que não pode parar você vindo para a roça é isso aí ó só o estado de chão não tem nenhuma cidade para você chegar aí você vai sair lá na cidade tá aí dentro saiu na mesma cidade ó galera esse foi o videozão aí agradecer a cada um que assistiu o videozão né que baixou o jogo também e é isso aí só marcha só força né se puder deixar o like aí deixa o like não vai fortalecer nós demais beleza aí comenta aí hashtag 230 mil inscritos a gente tá perto dessa meta aí tá comenta aí 230 mil inscritos você pode ganhar salvo no video de hoje ou então no video da manhã beleza e é isso aí falou valeu fui